Juntar a nossa transmissão Que começou em minutos, fique confortável e sirva-se de algo para beber enquanto tudo resolvido Próximo, meus passivos, a presidência de nossa передagem Que começou em minutos, para conseguir conforto e ajudar a se beber algo, ao mesmo tempo que você passei Tchau, meus amigos, agradeço muito por unir a nossa transmissão, é iniciada em poucos minutos Deixem-se comodos e ajudem vocês se tem alguma coisa a ver enquanto tudo resolvido Olá, meus amigos, muito obrigado por se inscrever em nossa transmissão, que começará em poucos minutos Pongam-se comodos e sirvan-se algo para tomar enquanto acomodamos tudo Olá, meus amigos, muito obrigado por se juntar à nossa transmissão Que começou em minutos, fique confortável E ajudem-se com algo para beber enquanto tudo se solta Olá, meus amigos, muito obrigado por se juntar à nossa transmissão Que começou em minutos, fique confortável e sirva-se de algo para beber enquanto tudo resolvido Próximo, meus passivos Próximo, meus passivos Próximo, meus passivos Próximo, meus passivos Olá, meu amor, meu amor E aí, meu amor Próximo, meus passivos Obrigado, meus passivos Homens, eu vou despegar Acá todo este grupo de pessoas que veio a participar desse evento com toda sua energia positiva e com certeza que devemos ter nada damos as graças a eles que estão por todo o ano a fazer um bimbi e desejar a todos uma feliz fiesta e nos vemos no 2014 porque isso vai acontecer outra vez em março vou fazer o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo enfim eu vou fazer o que eu estou fazendo ah está limpe setas está limpe setas um abraço um abraço abramos a outra um abraço está limpe setas está limpe setas um abraço um abraço O que é que é que você vai? O que é que você vai? O que é que você vai? O que é que você vai? Olha, olha a sua cabeça. Vamos! 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 Vamos fazer o brilhante! Vamos fazer o brilhante! Vamos! Vamos fazer o brilhante! Por favor, olha! O brilhante! Vem todos, arrebense! Arrebense! Nargebra deいて Dr. Vem todos. Horrante! 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 Por favor! Horrante, menina! Horrante, ven corrections! Horrante de ti teatre! Horrante! Hum circunstancias! Horrante! Horrante, ven demostración! Abre! Abre! Se está dire o canchero! Para tocar o colchão! Jajajaja Salute! Salute! Vamos! 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 Uh! Oh! Oh! Salute! 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 Oh! 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 Música Música Salud, salud, salud Salud, salud, salud Falou! todos os meses do Rio de Janeiro para cá, todas as festas juntas, todos os de INDICAMP. Vamos, vamos! 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 Salud! Sólo palavras de agradecimento! De mi parte, só palavras de agradecimento, só palavras de agradecimento! Só palavras de agradecimento! Por todos vocês! Por todos! Por todos! Por todos! Sim, não vou também! Bom, nada! Que bom! Que bueno! Que bueno! En cada dos! Que bueno! Que bueno! Que beboca! Que beboca esa! Al hijo de puto de lo lejos! Imagina! El priyo e su pará La montaña posestía E se quer a pauta, a ideia é que me liga Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.